Nossa equipe fez dois grandes jogos, mérito dos atletas, que se doaram bastante. Um grupo com muita qualidade, muita maturidade, então a gente buscou, junto com o Departamento de Análise e Desempenho, principalmente no primeiro jogo, no segundo também, mas aí no segundo já com o direcionamento do Bursi, né? Buscou estabelecer um plano de jogo, uma estratégia clara que os atletas pudessem executar. E eles compraram essa ideia e conseguiram executar, a gente jogou bem, acho que a gente mereceu um resultado bem melhor contra o Vitória, mas no segundo jogo a gente conseguiu dar uma resposta boa em termos de pontuação, né? Então a gente está muito feliz com isso, a respeito do trabalho do Bursi agora, as expectativas são as melhores possíveis. O grupo está gostando muito dessa primeira amostragem de treino, das conversas, Então estamos aqui de braços abertos, não só eu, mas toda a comissão técnica está de braços abertos para ajudar o Bursi e o Marcos, que é o auxiliar dele, a executarem o trabalho da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado.